Olá, tapequinhas! Gente, no vídeo de hoje, o que vai acontecer? Eu pedi lá no meu Instagram pra vocês mandarem suposições sobre mim. E eu vou ler essas suposições aqui no vídeo e dizer pra vocês se essas suposições realmente acontecem, se elas realmente são verdadeiras ou se não. Antes de começar o vídeo, não se esquece de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, tá? Deixar o like no vídeo, não deixa pra deixar só o like no final, beleza? Então vai, deixa o like aí. E comenta aí embaixo quais vídeos você quer aqui pro canal. O que eu faço, gente? Eu, hein? Vambora, comenta aí. Ó, eu anotei aqui no meu caderninho, tá bom? As suposições que vocês mandaram, tá? Então vamos lá. Vamos começar. Primeiro, suponho que seu hambúrguer preferido é do McDonald's. Sim, meu hambúrguer preferido é do McDonald's. Porém, mamãe faz hambúrguer em casa, eu vou puxar saco. Minha mãe faz hambúrguer em casa e era muito bom também. Mas, cara, McDonald's rola no coração, né? Gosto do McDonald's, gosto do hambúrguer, gosto do hambúrguer, gosto do lanche, gosto de sorvete. Ai, gente, McDonald's foi o lado da minha vida. Um dia eu vou trabalhar com McDonald's, a foto é isso. Próxima. Suponho que ser atriz sempre foi o seu sonho. Não. O meu sonho sempre foi ser rica e famosa. E também, além de ser rica e famosa, o meu sonho sempre foi entrar no Big Brother. Esse sempre foi o meu sonho. De profissão, eu nunca tive aquele sonho que você tem a vida inteira desde criança. Eu não sou assim como a minha profissão de hoje. É isso. Eu descobri. Se vocês quiserem, eu faço um vídeo explicando melhor como é que eu escolhi a profissão ou a profissão me escolheu. Por que eu faço faculdade de dança e não faculdade de artes cênicas. Enfim. Se vocês quiserem, eu faço um outro vídeo explicando mais sobre esse lado meu. Tá? Mas respondendo a suposição, não. Meu sonho não sempre foi ser atriz. Eu sonhava em ser, gente. Se é alguma coisa assim, bem rica, bem... De preferência, dentro do Big Brother. Mas eu descobri a arte em mim e vambora, né, gente? A gente não tem como negar a arte, não. Próxima. Gente, eu não tô entendendo minha própria lisa. Suponho que você saiba diferenciar o gosto de cerveja e de marcas diferentes. Olha, eu acho que não. Desculpe decepcionar vocês que sabem que eu amo uma cervejinha. Mas não. Eu acho que eu não tenho. Inclusive, eu quero gravar um vídeo desse pro canal. Eu vi essa... A minha amiga, que é carol, linda. Aqui, tchau. Ela foi ela que mandou essa suposição. E porque a gente segue a Fabi e a Nina. E no reality que elas fizeram no final do ano, eles fizeram essa brincadeira em família. E, cara, eu achei genial. Eu quero muito gravar aqui pro canal. Eu vou gravar. Se vocês querem, comenta aí embaixo. Mas é sério. Comenta aí embaixo se vocês querem esse vídeo. Eu acho que vai ser legal. A gente provando cerveja de marcas diferentes. Sem saber qual é a marca. E tem que adivinhar qual é a marca certa. Eu acho que vai ser legal. Mas eu acho que eu vou sair muito ruim. Tá? De amor, então. Suponho que você só bebe cerveja. Não. Porque eu bebo cerveja e água. Mas é. Bebida alcoólica. Eu só gosto de cerveja. Ai, nossa. Mas você nunca toma uma caipirinha. Gente, é muito raro. É muito raro eu tomar alguma bebida alcoólica diferente de cerveja. Porque quando eu descobri a cerveja. Quando eu descobri que eu gosto de cerveja, né? Quando chegou a meia hora. Porque se você não gosta de cerveja, você não gosta ainda. Porque um dia você vai gostar. Ou não, né? Aí você tem mais pra falar. Mas quando eu comecei a gostar de cerveja, eu não fiquei saber mais de outra coisa, gente. Então, eu só bebo cerveja. E água. Porque você também gosta de gerente de suco. Próximo. Suponho que você é pontual. Sim, sou pontual. E tenho ranço. Eu tenho... Olha, pra não falar ódio. Que é forte. Minha mãe vai brigar comigo. Eu tenho sim. Olha, gente. Eu odeio atraso. Odeio. 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 Ao menos que aconteça algum imprevisto. E a pessoa tenha que se atrasar. E pedir ele parar a pão duro. Beleza. Nessas situações, ok. É perdoável. Só que assim... Corriqueiramente... Não. Eu não gosto de atraso. Então, portanto, conto do entretanto. Todavia, eu sou pontual. E o meu orgulho disso, tá? Suponho que você esquece o aniversário das pessoas. Não. Isso não é verdade. Eu não esqueço o aniversário das pessoas. É muito raro eu esquecer o aniversário de, né? De quem eu conheço, né? De algum amigo, familiar. Que eu saiba a data do aniversário. É muito difícil eu esquecer. Já aconteceu, inclusive, ano passado. Que eu fiquei muito surpresa com o meu irmão. Porque eu esqueci completamente. Dois amigos meus. Porém... Ai, gente, acontece, né? Com a vida, tá na morte. Mas eu não esqueço, não. Eu olhei, olhei. Próximo. Não suponho que você se humeta. Sou muito pra caraca. Muito, muito. Sou muito se humeta. Ai, gente, horrível. É, mas eu sou. Entendeu? Eu sou, mas eu não sou possessiva, não. Eu, sai de mim, né? Não é isso, não. Sou se humeta, se humeta. Normal. Se humeta com tudo, tá? Com pessoas, com objetos, com famosos. Se se humeta com... Até que vocês veem a sua, gente. Não se humeta. Suponho que você só come o miojo de tomate com requeijão. Sim, com certeza. Cara, miojo de tomate tem que ser com requeijão. Quando tu como o miojo de tomate, como tá pronto, vejo que não tem requeijão, é uma tristeza, assim. Eu como porque o miojo de tomate é o meu preferido. Mas é melhor com requeijão. Se você nunca provou, prova. Mas não vai botar uma colherão de requeijão, não, tá? É um negocinho de requeijão pra dar. Olha, gente, é maravilhoso, tá? Ó, nem bem. Vou emendar em outra aqui. E aqui, suponho que você odeia miojo. Não, isso é muita mentira, tá? Inclusive, miojo é uma das crianças preferidas. Agora eu vou estar sendo hateada. Mas é, não siga meu exemplo. Faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Faça o que eu falo, mas não faça. Faça o que eu falo, mas não fala o que eu faço. Faça o que eu falo, mas não fala o que eu faço. Meu Deus, como é que fala isso? O que é isso? Faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. É isso, tá? Mas miojo é meu amor da minha vida. Próximo. Suponho que você ama filmes de romance. Sim, eu amo filmes de romance. É um dos meus filmes preferidos. Mas eu não gosto muito desses muito clichês. Tipo, cara, é muito clichêzão. Não sei explicar. Eu acho que eu gosto dos filmes de romance antigos, sabe? Tipo, o melhor de mim simplesmente acontece, né? Que é um pouco pesado assim, mas é romance. É nesses filmes mais antigos. Os atuais... Ai, gente, não vou falar. Não vai aqui, né? É, né, né? Porém, eu não é um dos meus preferidos. Mas eu gosto. Sim, vejo todos. Zero, 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 o cacau. É bem gentil. Suponho que você está seguindo todas as regras da pandemia. Sim, claro, com certeza. Obviamente, gente. Quem não tá é bobão. É vacilão. E revê aí o que você tá fazendo, tá? Próximo. Suponho que você dá trabalho nas festas. Olha, já dei. Já dei muito trabalho nas festas. Mas, hoje em dia... Não que esteja indo pra festa, né? Mas antes dessa porcaria, dessa pandemia... Eu não dava mais tanto trabalho, não. O único trabalho que eu dou é que eu não quero ir embora. Aí eu tô com uma outra amiga minha, né? Claro, eu te amo também. Aí a gente não quer ir embora da festa. Mas aí é pior. Explano mesmo. Gente, dá que ser... Olha, eu tenho tanta coisa boa a contar nesse canal. Ô, meu Deus. Não vou falar nada. Deixa eu fazer isso. Mas eu já dei muito trabalho, mas hoje em dia eu não dou não. Porque agora eu tenho juízo. Próximo. Suponho que você põe o feijão por cima do arroz. Gente, por que eu tô com essa caneta? Se eu não tô fazendo nada aqui. Agora eu vou continuar. Mas é quase que eu não tenho no lugar. Não, eu não põe o feijão nem por cima e nem por baixo. Feijão pra mim é do lado. Pronto. A gente acabou de errar. Olha só a solução. Põe o feijão do lado que não vai ter mais briga. Mas é isso. Eu sempre botei o feijão do lado, arroz, feijão e bota o acompanhamento do outro. Põe o mesmo, é que você vai passar o acompanhamento do lado e acabou. E na hora de comer você mistura. Eu acho que é assim que todo mundo fica em trás, né? Tá bom, poderia? Suponho que você toma banho de chinelo. Não. Eu sei que muita gente toma banho de chinelo com medo de bicho, né? Mas eu não tomo banho de chinelo, não. Inclusive, eu acho muito esquisito tomar banho de chinelo. Algumas vezes eu entro com o chinelo... Cara, assim, algumas vezes raramente, tá? Eu entro com o chinelo do banho se ele estiver muito sujo, né? Aí pra pra lavar ali. Mas, cara, é muito raro. Eu não vou banho de chinelo, não. Eu não esqueço disso. Próximo. Suponho que você seria uma advogada criminalista? Não, gente. Quando eu nem faz a pergunta, deixa eu explicar. Que na cabeça dela tem sentido, só tem que fazer sentido aqui também. É porque, no meu caso, eu sempre fui artista. Sempre. Mas eu não enxergava isso como uma profissão. Então, teve uma época no ensino médio... Uma época não. Assim, quase todo o ensino médio todo, nos dois primeiros anos, eu queria ser advogada. Eu fiquei até o final do segundo ano, que foi quando eu fiz uma peça que decidiu, assim, que eu queria ser advogada. Mas quando eu pensava em ser advogada, eu não pensava em ser advogada criminalista. Então, eu pensava em ser advogada, eu nem sei como é que chama a gente. Mas agora, tudo da família lá, de família, família. É. Não sei como é que estava. Mas é isso. Era onde eu pretendia ir. Não era criminal, não. Próximo. Suponho. E tenho certeza de que você faz cara de noivo pro vento. Vamos ver. Nossa. Pro vento? O que foi isso, gente? Viajei. 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 Gente, ela falou isso porque ela me conhece com uma palma da mão dela, entendeu? Minha amiga linda. Eu não vou falar na minha vida. Mas a Mãe Clara é só na Luísa. Ai, gente, saudade. É porque ela sabe. Ela é igualzinha. Ela é igualzinha. Ela também faz cara de noivo pro vento. Por isso que a gente se deu match. É. Gente, sim. Mas não é proposital, entendeu? Isso é a minha expressão. Tudo muito expressiva. Para com isso. Mas é, gente. Quando vejo, assim, tem uns vídeos, assim. Sabe os vídeos aleatórios que você está gravando e você aparece no fundo? E tem umas vezes que eu estou com umas caras, assim, que eu fico, gente, tá? Que eu estou fazendo essa cara. Eu nem... Eu estava até achando legal o que a pessoa estava falando. Mas eu estou assim. Não sei. Não sei explicar. Mas faço. Não faço. Tá. Se você me der com caras mais pra você, provavelmente vai ser sem querer. Poucas vezes eu faço por querer. É. Suponho que você não gosta de japa. Sim. Não gosta de japa. Já provei. Não vem dizer que... Ah, mas eu não provou. Provei. Provei. Não gostei. Não me irrita, não. Porque eu não gostei. E é isso. Suponho que você quer trabalhar com novela. Com certeza. Com certeza. Desde quando eu decidi seguir na carreira de atriz, o meu sonho é fazer novela, tá? É óbvio que a gente sempre sonha com o mais alto. Então, o sono de protagonismo na novela das novas. Mas qualquer novela já vai ser meu sonho, gente. E é óbvio que não só isso, né? Também, o meu sonho é estar no cinema. O meu sonho é agora estar nas plataformas, né? De streaming. Que é um volume novo. O meu sonho é sair do sério. E meu sonho é livro. Meu sonho é tudo, filho. Me bota aí. Me bota pra tua acompanhinha, cara. É perfeito. Mas sim, meu sonho é trabalhar com novela. Penúltimo. Ainda tá acabando. Já deixou o like? Eu não falei pra tu deixar o início do vídeo. Deixa o like aí. Vai, deixa o like. Ah, mas no final, deixa o like. Vai esquecer? Deixa. Deixou? Beleza, então. Então a gente pode terminar o vídeo. Suponho que você quer morar fora. Então, essa pergunta... Não, não quero morar fora. Nunca foi uma vontade minha. Nunca foi um desejo meu. Nada do tipo. Última suposição, hein? Vamos lá. Suponho que você acorda tarde. Então, depende do que é tarde pra você. Eu acordo geralmente em torno de 10, 10 e meia. Quando eu vou dormir tarde, eu vou até umas 11. 11 e meia. No máximo. Não, acho que até as 11. Porque eu já tô acordando, tipo... Por exemplo, você botou seu despertador pra tocar 10 de amanhã todo dia. Se você realmente acordar com o despertador levantado, a cama pra começar o dia, você vai se acostumando a acordar nesse horário. E é o que acontece sempre comigo. Quando eu acostumo acordado no horário, eu já começo a acordar sozinha. Então, é isso. Eu costumo acordar entre 10 e 10 e meia. Quando eu tô muito cansada, eu vou até 11 e pouquinho. Mas eu não passo mais de meio dia. Eu passava de meio dia quando eu tava fazendo porcaria nenhuma na quarentena. Mas hoje não mais. Eu acordava cedo antes dessa loucura que a gente tá vivendo, né? Porque minha rotina era acordar às 7 da manhã. Por conta do teatro. Eu ia pro teatro, depois ia pra faculdade. Só chegava em casa às 10 horas da noite. Então, nessa minha rotina de antes, eu acordava cedo. Mas agora eu acordo um pouco mais tarde. Gente, é isso. Acabou as suposições sobre mim. Eu espero que vocês tenham gostado desse estilo de vídeo. Eu gostei muito porque foram coisas, né? Que muitos que me assistem, que são meus amigos, que são minha família, já sabem. Mas tem pessoas também que não me conhecem. Então, tão conhecendo um pouquinho mais de mim, né? Se vocês quiserem uma parte 2 com mais suposições, comenta aí embaixo, tá? Que aí eu gravo pra vocês. Eu leio todos os comentários, eu anoto tudo o que vocês querem. Então, pode comentar, pode dar sugestões de vídeo. Que todas as sugestões são bem lindas, tá bom? É isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esquece de se inscrever no canal se você não se inscreveu. Deixar o like no vídeo se você não deixou ainda pela milésima vez que eu tô pedindo. Me segue lá no Instagram. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau. Tô bem, reparou que eu não botei a mão na boca, né? Se eu botar a mão na boca gruda. Essa aqui é dessa gruda na minha mão. Eu vou gostar de mais, entendeu? Tô pipi toda vez. Tchau.